Graffiti Minha diva Minha estrela Teu rebolado Fica demais Como eu te quero Deus é super estar Como eu te quero Baby, baby, baby Oh, te amo Baby, baby Oh, te quero Baby, baby, baby Oh, com teu amor É que eu quero mais Baby, baby, baby Oh, te amo Baby, baby Oh, te quero Baby, baby Só o teu amor É que eu quero mais Graffiti valente, amor Eu não consigo Te acessar Meu pensamento Fiquei em você O teu olhar A tua voz Me leva, 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 leva De my love Meu mundo para Só pra você Minha diva Minha estrela Teu rebolado Fica demais Como eu te quero Deus é super estar Como eu te quero Baby, baby, baby Oh, te amo Baby, baby Oh, te quero Baby, baby Oh, com teu amor É que eu quero mais Baby, 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 oh, te amo, baby Baby, baby, oh, te quero, baby Baby, baby, só o teu amor é que eu quero mais Você é o que eu quero, é tudo que mais tem mero O teu olhar me cega, teu sorriso me completa Você é o que eu quero e pra sempre vou te amar Você é minha deusa, a minha super estar Eu te quero, baby, 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 oh, te amo, baby Baby, baby, oh, te quero, baby, baby, oh, só o teu amor é que eu quero mais Baby, 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 oh, te amo, baby Baby, baby, oh, te quero, baby, 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 oh, só o teu amor é que eu quero mais Você é o que eu quero, é tudo o que mais me quero Teu olhar me seca, teu sorriso me completa Você é o que eu quero, e pra sempre vou te amar Você é minha deusa, a minha super estar Você é o que eu quero, e pra sempre vou te amar Me deixa te ver, você me faz morrer de desejo Te dá um beijo, me deixa te ver Quero sentir tua paixão e teu calor Quero saber se vale a pena esse amor Tô te dizendo que você me põe à toa Se você tá afim, me diga por favor Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Você me dá água na boca Menina louca, me deixa te ver Você me faz morrer de desejo Te dá um beijo, me deixa te ver Quero sentir tua paixão e teu calor Quero saber se vale a pena esse amor Tô te dizendo que você me põe à toa Se você tá afim, me deixa te ver Se você tá afim, me diga por favor Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar E a galera da cachaça E a galera da balada Do beijo na boca E a galera muito louca Só do chão devora! Vai! Quando o show começa é pura emoção A galera se agita a aglomeração A banda grafita arrastando o povão Volta o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Pisa, negona! E a galera da cachaça E a galera da balada Do beijo na boca E a galera da cachaça E a galera da cachaça E a galera da cachaça Bota o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Quando o show começa é pura emoção A galera se agita a aglomeração A banda grafita arrastando o povão A banda grafita arrastando o povão Bota o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar E a galera da cachaça E a galera da cachaça E a galera da cachaça E a galera da balada Quebra, negão Onde, 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 onde Onde eu sai eu dença você que eu quero ver Porto, o povo pra dançar Venha pro lado de gás Toca a pisadinha que eu quero dançar Olha o ABC, neguinha, abraço, beijo tolado Mas se você já brincou de pular de corda, você já brincou Que a maré linda, sirenda, sirendinha, vamos abrir a roda Não fique de fora, venha pra sambar Você já brincou de pular de corda, você já brincou Que a maré linda, sirenda, sirendinha, vamos abrir a roda Não fique de fora, venha pra sambar Chicote queimado, o que foi que escondeu? Batirei o pau no gato, mas o gato não morreu Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua, eu gostaria de brincar De ABC, abraço, beijo colado Colado, colado, colado com você Abraço, beijo colado, 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 colado com você Tô vivo, tô morto, tô morto, tô vivo Estátua, eu gostaria de brincar De ABC, abraço, beijo colado Colado, colado, colado com você Abraço, beijo colado, colado, colado com você Abraço, beijo colado, 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 colado com você Abraço, beijo colado, 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 colado com você Simbora! Vai! Que swing gostoso é esse, hein, mamãe? Mas você já brincou de pular de corda Você já brincou de amarelinha, ciranda, cirandinha Vamos saber a roda, não fique de fora Venha pra sambar Você já brincou de pular de corda Você já brincou de amarelinha, ciranda, cirandinha Vamos saber a roda, não fique de fora Venha pra sambar Chicote queimado, que foi que escondeu Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Tô vivo! Tô morto! Tô morto! Tô vivo! Estátua! Eu gostaria de brincar De ABC Abraço, beijo colado, colado, colado Colado com você Abraço, beijo colado, 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 colado com você Tô vivo! Tô morto! Tô morto! Tô vivo! Estátua! Eu gostaria de brincar De ABC Abraço, beijo colado, 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 colado com você Abraço, beijo colado, 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 colado com você Abraço, peixe, colado, 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 colado Eita, mamãe! Olha a pisadinha! Hoje eu vou bagaçar, neguinha! Dona Ritinha cheia de gatinha, neguinha! Hoje é domingo, vou bagaçar, neguinha! Eu vou sair pra varrear, Dona Ritinha cheia de gatinha Eu vou tomar um banho pra refrescar Hoje é domingo, vou bagaçar, neguinha! Eu vou sair pra varrear, Dona Ritinha cheia de gatinha Eu vou tomar um banho pra refrescar Aumento o som do carro e abre a mala Bota grafite pra tocar A mulherada encosta e se mistura Esse swing é de arrochar Aumento o som do carro e abre a mala Bota grafite pra tocar A mulherada encosta e se mistura Esse swing é de arrochar Vai arrochando, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Vai remexendo, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Vai arrochando, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Vai remexendo, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Hoje é domingo, vou pra caçar birida Eu vou sair pra farrear Tô na ridinha cheia de gatinha Eu vou tomar um banho pra refrescar Hoje é domingo, vou pra caçar birida Eu vou sair pra farrear Tô na ridinha cheia de gatinha Eu vou tomar um banho pra refrescar Aumento o som do carro e abre a mala Bota grafite pra tocar A mulherada encosta e se mistura Esse swing é de arrochar Aumento o som do carro e abre a mala Bota grafite pra tocar A mulherada encosta e se mistura Esse swing é de arrochar Vai arrochando, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Vai remexendo, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Vai arrochando, vai swingando, vem Na pisadinha chega mais Vai remexendo, vai suigando o rei Na pisadinha chega mais Essa é da banda grafite, neguinha Vai remexendo É Tá surgindo a nova dança que a galera inventou Sou sei que essa dança surgiu lá de Salvador Pra dançar é muito fácil, basta só querer fazer Se liga, como é que faz o meu tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Já tá na internet, tá no rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas, com o joelho, empinando a bundinha Quando eu falo a terê-tê-tê, você vai dar uma mexidinha Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, neguinha Tá surgindo a nova dança que a galera inventou Só sei que essa dança surgiu lá de Salvador Pra dançar é muito fácil, basta só querer fazer Se liga como é que faz o meu terê-tê-tê Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Já tá na internet, tá no rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas, com o joelho, empinando a bundinha Quando eu falo a terê-tê-tê-tê, você vai dar uma mexidinha Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Viu, neguinha? Mexe, mexe, mexe Se eu te pegar, você vai ver Se eu te pegar, você vai ver Vai quebrado, mamãe! O meu balanço é diferente, comigo não Quando eu peguei o esculacho, não vou dar bobeira não Vou botar é pra descer Se eu te pego do meu jeito Eu vou fazer o tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Se eu te pegar, você vai ver O tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar, atá, atá Você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tche 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 Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver O meu balanço é diferente, comigo não Quando eu peguei o esculacho não vou dar bobeira não Vou botar é pra descer, eu te pego do meu jeito Eu vou fazer o tche 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 se eu te pego Se eu te pegar a tata, você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tchê 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 Se eu te pegar a tata, você vai ver Vai mamãe! Se eu te pegar a tata, você vai ver Vai mamãe! Bota, 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 bota a mão na parede Remexe e fica de costas Bota a mão na parede Remexe e fica de costas A gatinha se prepare o rapaz Bota a mão na parede Remexe e fica de costas A gatinha se prepare o rapaz Bota, bota, bota Ele se bota a gatinha de costas A negona se prepara pra botar o bumbum pra cima Remexe e fica de costas Tá rolando o arrochão, a gatinha pirraçando e o rapaz fica doidão Tá rolando o arrochão, a gatinha se prepara e o rapaz Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Bota, 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 bota na parede Remexe, fica de encostas Bota a mão na parede, remexe, fica de encostas A gatinha se prepara e o rapaz Bota a mão na parede, remexe, fica de encostas Bota, 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 bota Bota, 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 bota A negona se prepara pra botar o bumbum pra cima Repina, repina, repina o Chico 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 Bota a mão na parede, remexe e fica de costa Bota a mão na parede, remexe e fica de costa Joga, 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 se joga Eu tô chegando, abre pra mim, meu irmão Que já tem gente me esperando pra pular, sair do chão É coisa nova, é pisadinha O grafite ficou maluco e a galera vem Eu tô chegando, abre pra mim, meu irmão Que já tem gente me esperando pra pular, sair do chão É coisa nova, é pisadinha O grafite ficou maluco e a galera Joga, 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 se joga, joga, se joga Joga, 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 se joga, joga, se joga Rodei, rodei e tudo que eu queria encontrei Mas depois de ver seu rebolado que tirei Pra te conquistar parei, pensei, imaginei O bota pra quebrar, o bota pra mexer E agora ela não pode mais parar de me querer O bota pra quebrar, o bota pra mexer E agora ela não pode mais parar de me querer Só curti o meu som, só quero o meu prazer Cor borra da minha rochadinha, se entregou de vez Só curti o meu som, só quero o meu prazer Cor borra da minha rochadinha Joga, 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 se joga, joga, se joga Eu tô chegando, abre pra mim, meu irmão E já tem gente me esperando pra pular, sair do chão É coisa nova, é pisadinha O grafite ficou maluco e a galera vem Eu tô chegando, eu tô do lado e pra mim, meu irmão E já tem gente me esperando pra pular, sair do chão É coisa nova, é pisadinha O grafite ficou maluco e a galera Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Rodei, rodei, tudo que eu queria encontrei Mas depois desse seu rebolado que tirei Pra te conquistar, parei, pensei, imaginei O bota pra quebrar, o bota pra mexer E agora ela não pode mais parar de me querer O bota pra quebrar, o bota pra mexer E agora ela não pode mais parar de me querer Só curti o meu som, só quer o meu prazer Vovô da minha rochadinha Se entregou de vez Só curti o meu som, só quer o meu prazer Vovô da minha rochadinha Joga, 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 joga Vai quebranto, neguinha Ai, 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 me bate Ai, ai, me bate Vem a vida, uma mordida Meu sabor de chocolate Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer Sem maldade Vem me bater, neguinha Ai, ai, mas é só de amor, mamãe Eu quero ser seu bombonzinho Pra te cobrir com os meus carinhos Quero pegar na sua mão Vou conquistar seu coração Eu vou tirar a sua roupa Não vou usar a sua boca Vou te dar meu chocolate Do encanto da paixão Agora que vai ser só minha Se eu olhar me alucina Vou te dar banho de língua Vou te encher de tesão Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer Sem maldade Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Ai, ai, me bate Ai, ai, me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer Sem maldade Eu quero ser seu bombonzinho Pra te cobrir com os meus carinhos Quero pegar a sua mão Vou conquistar seu coração Eu vou tirar a sua roupa Não vou usar a sua boca Vou te dar meu chocolate Do encanto da paixão Agora que vai ser só minha Se eu olhar me alucinar Vou te dar banho de língua Vou te encher de tesão Aia me bate, aia me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Aia me bate, aia me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer, isso é maldade Aia me bate, aia me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Aia me bate, aia me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer, isso é maldade Aia me bate, aia me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Aia me bate, aia me bate Aia me bate, aia me bate Mas é tapinha de amor Só de prazer, isso é maldade Aia me bate, aia me bate Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Aia me bate, aia me bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, sem maldade Eu não aguento mais esse negocinho homem galinha Eu sou um miserável, sou um miseravão Tô o meio das pirigas, o bumbum do paredão Menina, cê te pega, você faz-se toda minha Me diz o que é que eu sou pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das vangas, tá arrastando as asinhas, hein? Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das vangas, tá arrastando as asinhas Todo mundo nessa dança, que dança, se liga aí Ô DJ, eu sou pra baixo, por favor, aumenta aí Eu sou um fã da grafita, sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Eu sou um miserável, sou um miseravão Tô o meio das pirigas, o bumbum do paredão Menina, cê te pega, você faz-se toda minha Me diz o que é que eu sou pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das vangas, tá arrastando as asinhas Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das vangas, tá arrastando as asinhas Todo mundo nessa dança, que dança, se liga aí Ô DJ, eu sou pra baixo, por favor, aumenta aí Eu sou um fã da grafita, sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Ai, mamãe Esse negocinho, amiga, ali vai dar o que tá, viu É, já sim Você não passa de um galinha, seu descarado Pica, 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 pica pau Alô, galera, esse tu ninguém é animal Pica, 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 pica pau Alô, galera, esse tu ninguém é animal Pica, 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 pica pau Alô, galera, esse tu ninguém é animal Pica, 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 pica pau Alô, galera, esse tu ninguém é animal Vai! Ei, gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da zona norte Ei, gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da zona norte Você vê no revoleixo o pica-pau de cavalinho Cavalinho, 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 cavalinho Você vê no revoleixo o pica-pau de cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Ei, gatinha, você está vacinando Enquanto isso o pica-pau está rebolando Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem O que a mulherada quer? Pica-pica-pica-pau Alô, galera, esse tu ninguém é animal 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 Valeu, mano Ei, gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da zona norte Ei gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da zona norte Você vem no revoleixo o pica-pau de cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Você vem no revoleixo o pica-pau de cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Ei gatinha, você está vacilando Enquanto isso o pica-pau está rebolando Ei gatinha, você está vacilando Enquanto isso o pica-pau está rebolando Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem O que que a mulherada quer? Pica, pica, pica-pau Falou galera, esse swing é animal Falou galera, esse swing é animal Pica, 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 pica pau Falou, galera, esse filme ganha animal Pica, 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 pica pau Falou, galera, esse filme ganha animal Eita, mamãe! Vai quebrando! Olha a pisadinha! Enverdança minha pisadinha Até amanhã e feira o dia O show é pura locação Minha guitarra faz o som do violão Viva na dança da motinha Hum, 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 você vai se amarrar E na vida desse som Ninguém consegue parar de arrochar Ai! Eu não consigo parar de arrochar 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 É bom O cabete do vovão É bom Passa atrás do somigão É bom O cabete do vovão É bom Passa atrás do somigão Vem, mora aí, rinha! Vai! Enverdança minha pisadinha Até amanhã e feira o dia O show é pura locação O show é pura locação Minha guitarra faz o som do violão E vai na dança da motinha E vai na dança da motinha Hum, 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 você vai se amarrar E na vida desse som Ninguém consegue parar de arrochar Eu não consigo 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 parar de arrochar É bom O cabete do vovão É bom Passa atrás do somigão É bom É bom O cabete do vovão É bom Passa atrás do somigão Vem, mora! Quebra, mamãe! Venha pra cá Vem dançar com a gente A banda grafita O swing é diferente Vem pra cá Vem dançar com a gente A banda grafita O swing é diferente Eu não consigo parar de arrochar 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 Ai! Tá calor, Negona! Cibola aí, galera! Vai, Conor! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O verão da Bahia dança todo dia Quanta alegria, tanta fantasia Mas que calor de alta astral A festa bombando, o povo dançando Minas do André, banda tocando Essa galera tá legal O verão da Bahia dança todo dia Quanta alegria, tanta fantasia Mas que calor de alta astral A festa bombando, o povo dançando Minas do André, banda tocando Essa galera tá legal E você vem pra cá Vem mexer, vem arrochar Você vai ver Pra sentir, já chegou Sensacional Joga no CES que tá calor, neguinha Oh, 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 tá calor Oh, oh, tá calor Oh, oh, tá calor Diz! Vem embora, negão Grafite O verão da Bahia dança todo dia Quanta alegria, tanta fantasia Mas que calor de alta astral A festa bombando, o povo dançando Minas do André, banda tocando Essa galera tá legal O verão da Bahia dança todo dia Quanta alegria, tanta fantasia Mas que calor de alta astral A festa bombando, o povo dançando Minas do André, banda tocando Essa galera tá legal E você vem pra cá Vem mexer Vem arrochar Você vai ver Grafite Já chegou Sensacional Minha mãozinha que tá calor Oh, 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 tá calor Oh, oh, tá calor Oh, oh, tá calor Diz! Oh, 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 tá calor Ô, 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 tá calor, ô, ô, tá calor Vem embora, galera! É só pegando e tome, é só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro plebo em lobisomem É só pegando e tome, é só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro plebo em lobisomem Que parequinha! Me chamam de vozinho por causa do meu carro É todo equipado, tem aro 22 Se eu chego na noitada com meu somzão ligado Todo sofisticado, eu tô na minha vez Olha, me chamam de vozinho por causa do meu carro É todo equipado, tem aro 22 Se eu chego na noitada com meu somzão ligado Todo sofisticado, eu tô na minha vez Deu meia-noite eu tô na área militando E sinto o amaro farejando as calcinhas Se deu bombeiro eu tô pegando, eu tô beijando O meu carrão é o bonde das gatinhas Deu meia-noite eu tô na área militando E sinto o amaro farejando as calcinhas Se deu bombeiro eu tô pegando, eu tô beijando O meu carrão é o bonde das gatinhas É só pegando e tome, é só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro brebo em lobisomem É só pegando e tome, é só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro brebo em lobisomem Me chamam de boizinho por causa do meu carro É todo equipado, tem aro 22 Se eu chego na noitada com meu sonzão ligado Todo sofisticado, eu tô na minha vez Olha, me chamam de boizinho por causa do meu carro É todo equipado, tem aro 22 Se eu chego na noitada com meu sonzão ligado Todo sofisticado, eu tô na minha vez Deu meia noite, eu tô na área piritando Em Santo Amaro parejando as calcinhas Se deu bombeira eu tô pegando, eu tô beijando O meu carrão é o conde das gatinhas Deu meia noite, eu tô na área piritando Em Santo Amaro parejando as calcinhas Se deu bombeira eu tô pegando, eu tô beijando O meu carrão é o conde das gatinhas É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia noite eu viro o plebo em lobisomem Depois da meia noite eu viro o plebo em lobisomem Depois da meia noite eu viro o plebo em lobisomem Depois da meia noite eu viro o plebo em lobisomem Eu chego bem cedo Não perco o momento Ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cintura, no joelho, vai nos pés Com a calça de lacro, topzinho no estresse Tão linda na esteira, foi pra abdominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o subindo e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Carta da academia Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Carta da academia Eu chego bem cedo Não perco o momento Ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cintura, no joelho, vai nos pés Com a calça de lacro, topzinho no estresse Tão linda na esteira, foi pro abdominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o subindo e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Carta da academia Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Carta da academia Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Carta da academia Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Carta da academia Oh, 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 oh Tô bem na parada Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela Sabe seu potencial E mexe comigo E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo Mas você pode dar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei O que devo fazer O jeito é O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na tela Sabe seu potencial Quem mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo Mas vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei Já pensei O que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabem o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você O jeito é Se você quer Sabem o que vai acontecer Sabem o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Oh 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 Não dá, não dá Só esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Nem me ligou, nem me avisou E eu aqui, só esperando você Já decidi, tudo acabou Aí você me liga que eu espero em você Aí não dá amor, não dá pra te esperar Você com seu orgulho, só quis me humilhar Tá faltando sentimento aí dentro de você Só quis o meu carinho, só quis o meu prazer Se enchia de orgulho e disse que me ama Mas hoje eu percebi que tudo era uma trama Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Nem me ligou, nem me avisou E eu aqui, só esperando você Já decidi, tudo acabou Aí você me liga que eu espero em você Aí não dá amor, não dá pra te esperar Você com seu orgulho, só quis me humilhar Tá faltando sentimento aí dentro de você Só quis o meu carinho, só quis o meu prazer Se enchia de orgulho e disse que me ama Mas hoje eu percebi que tudo era uma trama Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Simbora, eleguinha! Grafite Sobe no teto do meu carrão E mostra o pacotão E vai no suigão Sobe no teto do meu carrão E mostra o pacotão E mostra o pacotão E vai no suigão Sobe no teto do meu carro E mostra o pacotão, mamãe Olha, chegou a novidade Que virou tentação O teto do meu carro É a moda do verão Elas vão subindo Vão subindo com emoção Vai, mãe, mostra pra mim O tamanho do bichão Vai, mãe, mostra pra mim O tamanho do bichão Sobe no teto do meu carrão E mostra o pacotão E mostra o pacotão E vai no suingão Sobe no teto do meu carrão E mostra o pacotão E vai no suingão Sobe no teto do meu carrão E vai no suingão E vem no suingão Ou mostra o pacotão, negona Sobe no teto do meu carrão E vai no suingão E vem no suingão E mostra o pacotão Final de semana, tem muitas arazão Todo mundo dos postos, curtindo de montão Elas vão subindo, vão subindo com emoção Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Sobe no teto do meu carrão E mostra o pacotão, e mostra o pacotão E vai no suigão, negona Sobe no pé do meu carrão E mostra o pacotão, e mostra o pacotão E vai no suigão Sobe no teto do meu carrão E vai no suigão, e vem no suigão Oh, mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão E vai no suigão, e vem no suigão E mostra o pacotão Olha chegou a novidade, que virou tentação O teto do meu carro, é a moda do verão Elas vão subindo, vão subindo com emoção Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Sobe no teto do meu carrão E mostra o pacotão, e mostra o pacotão E vai no suigão, negona Sobe no pé do meu carrão E mostra o pacotão, e mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão Sobe no teto do meu carrão, e vai no suigão E vem no suigão, e mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão, e vai no suigão E vem no suigão, e mostra o pacotão Final de semana, tem muita geração Todo mundo nos postos, curtindo de montão Elas vão subindo, vão subindo com emoção Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Sobe no teto do meu carrão, e mostra o pacotão E mostra o pacotão, e vai no suigão, negona Sobe no teto do meu carrão, e mostra o pacotão E mostra o pacotão, e vai no suigão Sobe no teto do meu carrão, e vai no suigão E vem no suigão, e mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão, e vai no suigão E vem no suigão, e mostra o pacotão Grafite Eu vou te dar bubu, dadá Eu vou te dar bubu, dadá Eu vou te dar bubu, viu mamãe Ela é muito safada, e bota pra quebrar E quando tá na cama, ela gosta de arranhar Eu não aguento mais, doido eu vou ficar Todo dia, toda hora, essa menina quer amar Quando saio de manhãzinha, para trabalhar Meio dia, quando eu chego, e ela quer negão Eu vou te dar bubu, dadá Eu vou te dar bubu, dadá Pode abrir sua boquinha, chupetinha Eu vou te dar Eu vou te dar bubu, dadá Eu vou te dar bubu, dadá Calma, calma minha filha Chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubu, dadá Eu vou te dar bubu, dadá Pode abrir sua boquinha, chupetinha Eu vou te dar Eu vou te dar bubu, dadá Eu vou te dar bubu, dadá Calma, calma minha filha Olha que aí eu bici a roupa e saio pra trabalhar Tardezinha quando eu chego, outra vez vamos amar Ela me joga na cama, fala que me ama Vai tirando a minha roupa e agora vamos brincar Aí a pressão aumenta, então começa a levantar Agora não tem mais jeito e vai rolar bubudada Eu vou te dar bubudada, eu vou te dar bubudada Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubudada, eu vou te dar bubudada Calma, calma minha filha, chupetinha eu vou botar Eu vou te dar bubudada, eu vou te dar bubudada Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar mamãe Eu vou te dar bubudada, eu vou te dar bubudada Calma, calma minha filha, se bora neguinha Tá chorando por quê, hein? Se bubu tá aqui, neguinha Ela é muito safada e bota pra quebrar E quando tá na cama ela gosta de arranhar Eu não aguento mais, doido eu vou ficar Todo dia, toda hora essa menina quer Quando saio de manhãzinha para trabalhar Meio dia quando eu chego e é aqui é negão Eu vou te dar, bubu, dadá, eu vou te dar, bubu, dadá Pode abrir sua boquinha, chupetinho eu vou te dar Eu vou te dar, bubu, dadá, eu vou te dar, bubu, dadá Ô calma, calma minha filha, chupetinho eu vou botar Eu vou te dar, bubu, dadá, eu vou te dar, bubu, dadá Pode abrir sua boquinha, chupetinho eu vou te dar Eu vou te dar, bubu, dadá, eu vou te dar, bubu, dadá Ô calma, calma minha filha Olha que aí eu misto a roupa e saio pra trabalhar De tardezinha quando eu chego, outra vez vamos amar Ela me joga na cama, fala que me ama Vai tirando a minha roupa e agora vamos brincar Aí a pressão aumenta e então começa a levantar Agora não tem mais jeito e vai rolar bubudadá Eu vou te dar bubudadá, eu vou te dar bubudadá Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubudadá, eu vou te dar bubudadá Calma, calma minha filha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubudadá, eu vou te dar bubudadá Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubudadá, eu vou te dar bubudadá Calma, calma minha filha, é legal, vai! Olha o coraçãozinho, neguinha Vai quebrando Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Olha, te dou beijinho Te dou o céu Te dou o sol Te dou o mar Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na sua mão Mão, 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 mão Mão, 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 mão Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na sua mão Quem ama grafite faz um coraçãozinho, neguinha Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o seu amor, me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Olha, te dou beijinho Te dou o céu Te dou o sol Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na sua mão Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração E coloca na sua mão Mão, 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 mão Mão, 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 mão E embora! A fila anda, lequinha É, viu? Me dei todo pra você, mas você não me deu valor Me trotou, foi por outro, desprezou o meu amor Fez tudo o que eu queria, outras bocas foi beijar Agora já rodada, arrependida, quer voltar Mas na torenha em Siena não me escolheu Tô aí no mundo pra provar do que foi meu A fila anda, a catraca gira Perdeu a sua vez e agora Vá pro filho da filha de gona A fila anda, a catraca gira Perdeu a sua vez e agora Vá pro filho da filha de gona A fila anda, a catraca gira Perdeu a sua vez e agora Vá pro filho da filha de gona A fila anda, a catraca gira Perdeu a sua vez e agora Vá pro filho da filha de gona Me dei todo pra você, mas você não me deu valor Me trocou, foi por outro, desprezou o meu amor Fez tudo o que eu queria, outras bocas foi beijar Agora já rodada, arrependida, quer voltar Mas não tô nem aí, se ela não me escolheu Tô aí no mundo pra provar do que foi meu A vila anda, a catraca gira, perdeu a sua vez e agora Vá pro fim da fila, negona A vila anda, a catraca gira, perdeu a sua vez e agora Vá pro fim da fila A vila anda, a catraca gira, perdeu a sua vez e agora Vá pro fim da fila A vila anda, a catraca gira, perdeu a sua vez e agora No paredão E a mulherada A pegação Pão se zoeira No paredão E a mulherada E a pegação Pão se zoeira Vai! Desceu uma caixa de cerveja Outra de whisky Bota aqui na minha mesa Bebida pra galera, seu garçom E bota em paredão Pode aumentar o som Desceu uma caixa de cerveja Outra de whisky Bota aqui na minha mesa Bebida pra galera, seu garçom E bota em paredão E pode aumentar o som Ela tá me olhando Tá me paquerando Tá me querendo Tá que tá que tá legal Só azaração Pura curtição Eu vou entrar no clima Que a galera é alta A包 Tá que tá roubando E a mulherada Pra que tá roubando E a pegação Pra que tá roubando Pão se zoeira Pra que tá roubando E a faredão Tá que tá roubando Pode dar grafite Pra que tá roubando E a mulherada Pra que tá roubando Pão se zoeira Tá que tá roubando Desce uma caixa de cerveja Outra de uísque bota aqui na minha mesa Bebidas pra galera, seu garçom E bota em panetão e pode aumentar o som Desce uma caixa de cerveja Outra de uísque bota aqui na minha mesa Bebida pra galera, seu garçom E bota em panetão e pode aumentar o som Ela tá me olhando, tá me paquerando Tá me querendo, tá aqui, tá aqui, tá legal Só a zarazão, pura curtição Eu vou entrar no clima que a galera é alta astral Tag tá roubando E a mulherada Tag tá roubando E a pegação Tag tá roubando Fazer zoeira Tag tá roubando No paredão Tag tá roubando E a mulherada Tag tá roubando E a pegação Tag tá roubando Penta grafite Tag tá roubando Amém, mamãe Obrigado.